Gente ou animal, cada um tem o seu lugar. Aqui apresento alguns. Vamos escolher onde morar? Todo bicho tem um cantinho, aquele lugar preferido, para criar a família e servir de abrigo. Tem bicho especialista, um verdadeiro arquiteto. Capricha nos acabamentos, reforça as portas e o teto. As abelhas são exemplos de capricho e delicadeza. Tem a casa mais bela de toda a natureza. Outra casa admirável é a do senhor passarinho. Escolhe sempre o melhor galho e capricha em seu ninho. Já o sapo mora na lagoa. Adora o seu lugar. Lá ele é muito feliz. Alegre a coaxar. Um dilema vive o caracol. Todo dia aqui ia colar. Pois carrega a casa nas costas. Não tem lugar fixo para morar. Da toca sai o coelho. Precisa suas pernas esticar. Sai correndo em disparada. Come e pula sem parar. A vaca mimosa e sua família vivem no mesmo lugar. Num cercado de madeira. Onde podem descansar. O cavalo ganhou uma casa nova. De seu cuidadoso dono. É uma banha confortável para uma boa noite de sono. Gato e cachorro são espertos. Gostam de carinho e mordomia. Moram juntos com o dono. Numa mesma moradia. A dona galinha vive preocupada. Com sua ninhada de pintinhos. Tranca a porta do galinheiro. E se esconde em seu ninho. Porém nem tudo o que parece é. Tem casa que pode confundir. Naquele profundo buraco. Ora cobra tatua jabuti. Cada bichinho faz o que pode. Para ter o seu próprio lar. Um cantinho para chamar de seu. Onde possa descansar. O zoológico não é a casa dos animais. Serve apenas para proteger aqueles que já foram caçados. A sua verdadeira casa é na natureza. Onde vivem livres. E são amados. A sua verdadeira casa é na natureza. Fim. Legenda por Sônia Ruberti